Olá pessoal, meu nome é Ariane Caciavara e hoje eu vou mostrar para vocês as caixinhas do dia dos namorados que eu fiz e ficou muito legal. Só para deixar claro, todos os papéis e elementos são do Google, Google Imagens. Alguns estão com a qualidade bem baixa, né? Mas nada assim que não dê para usar. Alguns, por exemplo, deixa eu ver o do Mickey aqui. Em volta dele não está o acabamento legal, tá? Eu estou usando exatamente como eu peguei no Google, em PNG mesmo. Alguns eu tirei o fundo pelo estúdio e ficou bem legal. Os elementos, os papéis, eu modifiquei alguns das cores, aquele ali é azul. Esse aqui é rosa, mas é o mesmo papel. Olha os Mickey também, né? Tudo bem legal para provar para vocês que é possível sim fazer. Muita gente fala que não consegue fazer, não sabe. O molde está aí, eu estou vendendo o molde para vocês, é bem simples. Caixinha com seis doces. Muita gente também já vende, já tem até gratuito na internet, moldes parecidos. E vocês podem usar qualquer molde para você personalizar. Só se atente às imagens do Google. Sempre pesquise por imagens gratuitas para uso pessoal, comercial. Sempre tem. Onde você for achar, você vai ver se ela pode ser usada ou não. É só se atentar, ler certinho tudo o que está escrito. Normalmente nos sites de fora você encontra muita coisa legal. Como eu fiz isso aqui, não fui isso hoje. Faz tempo que eu fiz e só hoje eu estou postando um vídeo. Eu fiz meio rápido, então não consegui localizar muita coisa. Eu só vi outras imagens, né. Mas o que deu para encaixar no dia dos namorados só foi as rosinhas, né. Pode ver que tem bastante coisa rosa. E com corações. Mas eu só vi muita imagem linda. E vou usar futuramente outras coisinhas, tá bom? Então, eu vou... Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, derem uma olhada. E se vocês forem bonzinhos, de acordo com os likes que vai ter neste vídeo, vamos lá. Eu vou disponibilizar os moldes lá no grupo, ok? E para quem quiser me ajudar, como no Dia das Mães, eu estou vendendo um molde lá no Elo 7. E vou enviar de brinde as 18 artes que tem aqui. Tem 18 artes, 18 caixinhas já prontas para você imprimir. Escrito todas eu te amo, só que também a versão sem a escrita. Para você colocar a frase que você quiser ou a escrita que você quiser, ok? Por exemplo, tem essa daqui escrita eu te amo e tem essa mesma caixinha sem escrita. Para incentivar vocês a fazer o próprio molde. Escrever as próprias coisas. Isso já é uma ajuda, já é um começo para vocês fazerem as suas caixinhas. Depois, futuramente, como vocês sabem, eu estou de viagem. Eu já vou viajar semana que vem. Então, eu não vou poder fazer muito vídeo. Mas eu quero ensinar vocês a procurarem mais papéis no Google e elementos. E ensinar vocês a montar, ok? Dá para ver, ó. Todas são bem lindas. Aquele ursinho é muito fofo. Ó, esse aqui eu não coloquei escrito, não coloquei nada. O do Mickey ali também. Essa aqui também eu não coloquei. Aí fica a critério de vocês, se quiserem colocar alguma coisa escrita. Ó, essa daqui já está lá, gratuita no grupo. O grupo está aí nos comentários. Então, é só seguir lá. E como eu falei, quem quiser me ajudar, o link da nossa loja também está aí nos comentários. Então, eu vou fazer assim. De acordo com as curtidas aqui do vídeo, as inscrições, eu vou ir disponibilizando aos poucos. A cada 100 curtidas, eu vou disponibilizar uma, ok? Mas também vai depender da organização, do companheirismo de vocês. Porque vocês sabem que tem muita gente que não está nem aí com nada e não ajuda o grupo. Fica colocando as... Fica colocando as nossas caixinhas em outros grupos e isso não é legal. Então, vai depender de vocês, de todos, ok? Tem muita coisa legal lá no grupo. Vocês estão vendo que está tendo uma mudança. Tem gente achando ruim. Mas tem muita gente boa lá que está gostando. E o grupo vai continuar assim. As frutas podres vão sair e só vai ficar aquela pessoa que é legal, ok? Então, o aviso está dado para todos. O grupo já está sofrendo mudanças. Mudanças boas para quem concorda com a gente. Vai ficar muita gente legal está lá para ajudar. E está tendo bastante coisa legal. Vocês podem verificar lá, ok, pessoal? Então, é isso. Está tudo aí na descrição. Se você não faz parte no grupo porque foi bloqueado por algum motivo, entre em contato comigo ou com alguma das moderadoras. Se você quiser, você pode tentar voltar. Mas vai depender do que você fez, o porquê você saiu. Se você não sabe, a gente sabe tudo lá. Tem uns porquês. A gente está bloqueando o pessoal, que já foi avisado, inclusive. E para deixar também o recado, o pessoal que participa de grupo de pirataria não permanecerão no grupo. Se você está assistindo esse vídeo e é lá do grupo, o recado, então, está dado desde sábado passado. E a gente está tirando todo mundo, ok? Se você saiu sem saber o porquê, um dos motivos pode ser esse. Você pode estar em grupo que não é legal por bobeira. Sem saber, né? Porque muita gente está mesmo e não sabe. Tá, pessoal? Eu estou falando, eu estou mostrando para vocês verem todas aqui. Montei todas hoje. Olha essa aqui. Legal, né? Eu vou tentar fazer um vídeo personalizando uma antes de eu ir embora. Para vocês fazerem também. Ok? Então, eu vou lá agora para o grupo. Dá uma olhada. E eu espero vocês lá. Ok? Até mais. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.